Ah, do mestre Valdei Maririn, cuida por uso, o Valdei Maririn, só tudo, reggae. Não é legal? Eu vou fazer em reggae, só pra dar uma descontraída. E daqui a pouco a gente vai estar soltando ali no teatro da pátria. Uma loucura hoje, você não imagina. Tem que estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Então, com você, Valdei Maririn, que vira tudo. Valdei Maririn 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 Aplausos 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 Aplausos